Amém. Amém. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pai nosso que estás nos céus, santificado seja de Vosso nome e a nós, e Vosso reino seja feito a Vossa vontade, a Senhora da Terra como no Céu Como o nosso cidadinho está em Deus perto, as nossas ofensas, assim como nós perguntamos o mito que ofendido, não deixeis sair de graça, mas em grande mal São Pai, Amém, Deus aberto nós, pecadores, agora na hora de nossa morte chamada a fé Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Glória a Deus, e cá eu e sempre amém Amém. Juntos, Deus e Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Pai nosso que estás nos santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, se na terra como nos céus. Com a nossa vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, assim como nós, que a terra como nos céus é feita a vossa vontade, se na terra como nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, e pra as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a terra como nos céus, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, e pra as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. O templo apresenta a Jesus menino Nos braços da aurora vem o sol divino Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Pai nosso que estás nos céus santificados Seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome Que seja feita a vossa vontade Seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome Que seja feita a vossa vontade, se na terra e pelo nosso céu Por nós, que acredita a Deus, que é a glória As nossas ofensas, assim como nós As irmãs que a quem nos tem ofendido Não deixeis a limitação, mas livrá-nos do mal Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita sois vossa graça Aliás, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, salve a glória de Deus Senhor é convosco, nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco, bendita sois vossa Para as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus Senhor e na hora de nossa morte Amém O Filho que busca Cheia de agonia O templo Descobre Com sua alegria Ave 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 Maria Ave, ave Ave Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome E a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Se na terra como no céu Pai nosso caro de Deus Perdoe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Pelação de Mãe de Mãe Ave Maria Cheia de graça Medita o futuro vosso Vem para Jesus Santa Maria Mãe de Deus Abre com nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Cheia de graça Convosto Medita o futuro vosso Vem para Jesus Ave Maria Cheia de graça Convosto Medita o futuro vosso Vem para Jesus Santa Maria Mãe de Deus O reino Que nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Damos soberana Rainha Pelo benefício Que restante dias Recebemos De nossas mãos Inferais Divinários Agora e para sempre Convado na paz Nosso Deus Amaro E para mais Agradecer Nós damos Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Zé Amém 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 Amém. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E de depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. O nome é a palavra do Senhor. O YouTube lá, até quem não viu, vale a pena ver. Mas ela diz assim, Ai, mas que uma coisa maravilhosa, a missa. A missa é um grande presente de Deus para a gente, uma confissão. Na entrevista que eu me confessei, ela fala assim, é um grande presente de Deus. Isso vale como é engraçado as pessoas. Quando reconhecem. A valorizarem, gostarem. Minha confissão realmente é um coisa muito especial, porque eu tenho um amigo psicanalista, que ele diz que os piores inimigos dos psicanalistas são os padres. Porque se uma pessoa vai no confessionário, vai se confessar, e se sente perdoada e livre, não tem mais necessidade de ficar voltando. Enquanto um ou outro, é importante que cria a dependência. que vai lá, toda vez voltando para o... Mas infelizmente tem isso, de ficar voltando para o que tem que ter o dinheiro dele. É uma dinâmica que tem dia de acompanhamento. Não que desmerecer do trabalho dos psicólogos e dos psicanalistas. Tem uma coisa muito interessante na confissão, que quando você diz que você tem fé, aquilo ali não existe mais para você. Enquanto a psicologia ou uma terapia não tem essa capacidade de fazer isso. Você fez aquela coisa errada, ou a maltratou, não sei o que, você repete, mas aquilo ali continua. Então, se a gente tem essa fé mesmo, que a gente é libertado daquele momento, é começar uma vida nova. É começar um momento novo. É uma verdadeira libertação. Então, por isso mesmo, o meu amigo psicanalista diz que os psicanalistas dizem que os maiores inimigos deles são os padres. Agora, é claro que dependendo dessa situação, uma outra vez, eu pego o caso de esquizofrenia na confissão, é claro que a gente também orienta para o profissional, para acompanhar, não vai ficar só ali, pronto, acabou-se, tem coisas mais complicadas, mas tem esse poder que é de começar uma vida nova, que é muito interessante. Eu também digo assim, que nós padres somos muito privilegiados, nós não nos convertemos se nós não quisermos. Porque quando as pessoas vão na confissão, tem muita confissão que é só bater o ponto. Só aquela mesma coisa de sempre, mas você não vê mudança de vida. Mas quando chega uma pessoa na confissão, às vezes que chora, sabe que você vê que ela está fazendo, dizendo uma coisa que é muito profunda, que ela vai começar a sua vida, quer dizer, nós somos muito pactados por pessoas que estão sempre querendo recomeçar. e a gente não tem como também não se motivar. Agora, o bom é isso, que às vezes tem pessoas que estão lá na lama mesmo, pior do pior do pior, e se levantam, né? Aí você vê assim, quando a pessoa está se levantando da lama, como ela tem essa força, e às vezes a gente vive assim, numa coisa que não... tanto faz como tanto fez. Por exemplo, eu fiz o menino lá do... da rainha dos anjos, que eram traficantes. Meu Deus, quando aqueles meninos vão se confessar comigo, eu disse, barbaridade, essa aqui. Mas depois que eles se confessam, eles dizem, padre, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez, padre, eu estou começando uma vida nova. Isso é muito importante para a gente, não é? Agora, eu estou achando legal que a gente batendo essa tecla, é uma tecla boa para a gente, para a gente também se ver, se atrair para o sacramento da confissão. Eu mesmo também tenho um monte de vergonha de ficar com fé dos meus pecados. É uma humilhação. Mas é uma humilhação que a gente faz por amor a Deus e necessária para a nossa caminhada. E feliz daquele que parte para os céus, confessado. O padre Pio, que era o padre Pio, ele, no último momento de vida dele, queria se confessar. Você sabe que a gente não tem para confessar pelo amor de Deus? Mas todos nós, precisamos de confissão, não é? A gente tem que buscar para estar sempre de harmonia com a vontade do Senhor. Hoje, lá naquela comunidade, tinha lá, né? Os passos para a santidade, né? Rosário, Eucaristia, jejum e confissão. É a época da desaparecida de Medjugorje. Aquilo é a nossa família de Medjugorje, que orienta aquilo ali. Acho que Deus também, né? Deus podia até só ficar com ele, né? Ele acabou, né? Aí ele não manda o filho. Aí, para mostrar que Deus, ele vê, que Deus é... Renovar a face da terra. Nós queremos agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui em família, exatamente nesse tempo final de Páscoa, um tempo tão importante da liturgia da igreja. que nós também, como família, que nós somos, a graça de Deus nos vê, se essa família que nós somos, com os nossos limites, com os nossos pecados, mas também com muita graça de Deus que existe no nosso meio, nós queremos mais uma vez também pedir a Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que Ele venha, envia o Seu Espírito e venha renovar a nossa família, venha renovar a nossa fé, venha renovar o nosso amor, venha renovar a nossa esperança, particularmente aquelas pessoas do nosso meio, também entre os nossos amigos, que se encontrem desanimados, que se encontrem distantes de Deus, que a graça do Espírito Santo possa alcançar a todos, particularmente aqueles que estão mais sofridos, mais em sentido de vida, que estão angustiados, que não andou com algum sofrimento. O Espírito Santo, que é a consolação, que é o amor, que é esse óleo de paz e de alegria, venha se derramar em nossos corações, em nossos lares, para que nós possamos ser, no mundo de hoje, uma verdadeira família cristã, que testemunhe o Evangelho, que evangelize os mais diversos lugares onde nós os estivermos. agradecemos a Deus toda a graça derramada através do sacramento de matrimônio dos nossos pais, da mamãe e do papai, que renova o sacramento de matrimônio dele sempre e cada vez mais, concedendo-lhe saúde, paz. Nós queremos também apresentar diante de Deus todas aquelas coisas que atrapalham a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada rumo à casa do Pai, que, pela ação do Espírito Santo, Ele possa superar todos os obstáculos, que Ele possa nos fazer pessoas novas, renascer de fato na fé. O Senhor nos diz também que Ele nos envia e quantas vezes nós temos medos e colocamos dificuldade. Nós queremos apresentar, Senhor, os nossos limites e as nossas dificuldades e que sejamos enviados onde nós formos com a força do Teu amor. Pai nosso e Pai nos céus, que sejam de graça e de Vosso nome, e irmãs, o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim que é como nos céus. Ó nosso carágio, nos daílte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis da inflação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendiga-se as fortes e as mulheres, e bendiga-se o fruto do nosso crente de Jesus. Santa Maria, em nome de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai e Mãe, abençoe a todos nós. Estou abençoado. Deus os abençoe. Amém. Amém. salvação e espantilidade, sejamos todos nós abençoados. Amém. Toda a nossa vida, e principalmente nesse pentecorte que está vindo para nós, não é? Amém. Pai e Filipe. Oh, show de bola. menino, show de bola. Agora o Marco, já foi menta, agora tu vai dar a ideia de novo. Ah, tá bom. O que é isso aqui? As águas. Pai e Filipe, se eu sempre fiz a ideia, se eu não quiser, eu já me enriquei, eu já fiz a ideia, eu já fiz a ideia, eu já fiz a ideia. Pai e Filipe, eu já fiz a ideia. Pai e Filipe hoje, esteve aqui, pela primeira vez. Agradecemos a partida da Rosa e todas as pessoas que trabalharam para que ele chegasse até aqui. Abençoai o Senhor nosso alimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.